Olha aí, meus queridos! Estou trazendo hoje um vídeo e... Eu tô rindo aqui porque é um vídeo que vai ser um pouquinho polêmico. Eu digo polêmico aqui dentro de casa. Mas não vamos fazer nenhum tipo de associação, se é que você está me entendendo. Mas vamos ver o vídeo do Thomas o Trem. Se você acha que a criatividade não está na criação de vírus, você está completamente enganado, meu querido. Mas antes desse breve conteúdo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade desse vídeo para estar falando primeiramente com vocês. Não é nenhum anúncio, não é nada disso. É um assunto muito sério que está acontecendo aqui no canal. Deixa eu explicar para vocês. Recentemente, de uma hora para outra, meu canal começou a perder visualização. E até agora não estou entendendo o porquê. Como vocês podem ver, de uma hora para outra, eu juro para vocês, esses vídeos começaram a cair, a cair, a cair, a cair. Até que o último vídeo que eu achei interessantíssimo e provavelmente você não foi notificado, teve uma visualização muito baixa. Tive uma visualização que eu não via desde quando meu canal tinha 100 mil inscritos. E eu estou assustado. Eu não sei o que anda acontecendo. Já entrei em contato com o YouTube. Estou esperando resposta. Mas eu pergunto para você. Você anda sendo notificado dos meus vídeos? Eu fico me perguntando se esse vídeo, que é o tipo de vídeo que muita gente aguarda, está chegando a você. Brevemente eu peço a sua ajuda para estar comentando o que você acha aqui. Se você não tem o costume de comentar em vídeo nenhum, por favor, me ajude. Esse sou eu pedindo a sua ajuda. Deixa seu like também e veja até o final desse vídeo. De repente você vai gostar das coisas que eu vou falar até aqui. É uma chance que eu estou pedindo, eu estou suplicando. Esse canal e vocês são praticamente boa parte da minha vida. Hoje eu produzo conteúdo porque eu gosto, é claro. Mas eu tento produzir com o máximo carinho para vocês. E isso é o tipo de coisa que frustra muito. Não só eu, como minha equipe inteira, porque a gente não entende o que está acontecendo. As lives estão indo muito bem, mas o vídeo caiu de 70% a 80% de um dia para cá. O negócio foi um absurdo, parece que virou uma chave e explodiu. Eu não sei o que fazer, meu irmão. Eu não sei o que fazer, eu estou completamente jogado à sorte e ao YouTube, que eu estou esperando a resposta até agora e ninguém me responde do que está acontecendo. Simplesmente eu recebo a seguinte mensagem de que o meu vídeo não está sendo visualizado pela maioria dos meus inscritos. Ou as pessoas que estão vendo, não são inscritos, não estão vendo até o final. Então existe um ranqueamento no YouTube e com certeza eu fui jogado lá para baixo. E poxa, eu estou com tanto conteúdo legal aqui. Olha só, é esse robozinho. Eu vou começar a fazer robô de luta, batalha de luta aqui no canal. Já tem nome, já tem tudo, já tem equipe. Tem esse cara aqui que já está, tipo, estou mostrando um mega spoiler aqui para vocês. Olha só, esse aqui é o meu primeiro robô de luta. E eu estou com medo de soltar esse conteúdo e somente 20 mil pessoas ver. O que é 20 mil pessoas num canal de 3 milhões e meio? Eu estou assustado. Pessoas se inscreveram no meu canal e não estão vendo o meu conteúdo. Pessoas se inscreveram para ver isso daqui, se duvidar, e não estão vendo o meu conteúdo. Por algum problema que anda acontecendo, porque não tem explicação nem uma. E olha que eu sou bem lógico nas coisas. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, se eu estivesse infringindo alguma regra, se eu estivesse, tipo, não sendo family friendly o bastante. Mas vocês têm acompanhado o meu conteúdo. Sabe que eu estou trazendo um conteúdo legal, um conteúdo bacana. Um conteúdo onde está tendo bastante conversão em comentários e likes. E as pessoas, poxa, gostando, pedindo. Então, eu venho aqui com o cargo chefe aqui do canal pedir ajuda. Mas antes disso tudo, deixa o like, por favor. Me ajuda, me ajuda. Entendeu? Para vocês verem mais conteúdos que nem aquele. Olha só, eu botei uma gameplay. Olha quando eu boto gameplay, dá merda. Eu fiz um vídeo legal pra caramba sobre coisas da minha vida, sabe? Muita gente é curioso sobre as coisas que o Douglas passa. E, mano, foi um absurdo. E eu não quero, sabe, fazer as coisas que o YouTube dá certo. Tipo, jogar Free Fire e falar sobre fofoca e treta. Eu não quero. Eu sei que vocês querem consumir um conteúdo diferente que nem esse daqui. Beleza? Agora, vamos aprender um pouquinho. Vamos para a parte do vírus. Notificando pra vocês, eu já fiz o teste nesse vírus. É um vírus bem simples. Mas, como a gente tem o meme do Thomas o Trem. Como eu amo muito o Thomas o Trem que tem aqui em casa. Acho que não podia deixar de passar. E, com certeza, esse Thomas o Trem é o que fez você clicar aqui neste conteúdo. Então, eu vou pedir pra você ver até o final. Porque eu vou passar umas dicas muito legais. Pra vocês tomarem mais cuidado quando vocês estão navegando na internet. Beleza? Primeiramente, não faça merda. Tudo que eu vou mostrar neste vídeo aqui não é pra ser replicado. Não é pra ser incentivado. Não é pra ser reproduzido. A gente faz isso com a máxima cautela aqui no canal. Então, vamos lá. Uma vez, eu fiz um vídeo explicando pra vocês o que é um malware. O vídeo tá aparecendo aí. Inclusive, esse vídeo está na descrição. E se você quiser entender mais sobre as categorias dos vírus, é muito interessante. Mas eu vou estar mostrando esse vídeo aqui pra vocês, porque esse tipo de vídeo se chama ransomware. E você é acompanhante aqui do Ratão Viral, você sabe o que é. Mas eu vou recapitular pra algumas pessoas o que é um ransomware. Mas eu não vou estar falando aqui não. A gente simplesmente vai ver a parte do meu vídeo onde eu explico isso. Por quê? Porque nem eu lembro o que eu falei. Beleza? Mas vamos lá. Vou esticar aqui e vou botar pra vocês. Sem liga. E vamos falar também de categorias novas de programas maliciosos. Inclusive, o ransomware, ele tem bombado bastante aí. Eu já gravei o WannaCry aqui. O WannaCry, ele é famoso. E o que o ransomware faz? Ele é o ransomware. O ransomware é o famoso sequestrador de dados. Quando você é infectado com ransomware, ele pega todos os dados do seu computador e criptografa cada um deles. O que é uma criptografia? Eu vou explicar aqui rapidinho. Por exemplo, eu pego um arquivo seu, eu transformo ele em uma cadeia de dados, aonde eu tenho uma chave. Uma chave pode ser uma combinação de vários caracteres. Ou seja, só com aquela chave eu consigo decriptografar aquilo ali tudo. Ou seja, eu peguei um arquivo seu, embaralhei todos os dados dele e eu tenho a chave. É isso que o ransomware faz. Ele vai criptografar todos os dados do seu computador negro. Não tem caô. E ele pede resgate. Entendeu? A pessoa que programou esse programa malicioso, o sujeito que fez esse ransomware é o babaca. É o cara que vai pedir o resgate e é o cara que tem a chave pra criptografar todo e qualquer tipo de arquivo que foi criptografado no seu computador. Só que o que acontece? Se você for infectado com ransomware, nego, não paga o resgate. Não paga o resgate. Não faça isso. Porque quanto mais você pagar, mais você vai... o cara vai querer mais dinheiro de você. Vamos dizer aí. E tem que pagar 300 euros. Aí você vai lá, entra em contato com o cara que fez o programa malicioso e paga. Ele vai entrar em contato com você e vai pedir mais. Mas é sempre assim. Os caras querem te ferrar, nego. Então, dica do ratão. Isso daí é um malware muito perigoso. O que você pode estar fazendo? Entrega na mão de um especialista. Pega o HD, entrega na mão de um especialista. Porque vai rodar um decryptor. Vai fazer alguma coisa. De repente a chave daquela criptografia já se encontra na internet. Se o vírus for muito famoso. E você consegue salvar as suas coisas. Nunca entre em contato. Porque sempre tem uma pessoa lá pra poder responder. E vai te extorquir, nego. Não dá esse mole, não. Tá vendo aí, ó? Então, essa é a categoria de ransomware. A diferenciação desse vídeo aqui é que eu vou mostrar algumas dicas do que você pode fazer. Pra, de repente, estar se livrando. Porque esse ransomware do Thomas do Trem, ele é bem simples. Inclusive, ele foi entregue pra gente de forma didática. Pero se analam, o canal dele também está na descrição. E ele é especializado em segurança da informação. No caso aqui, especializado em malware. Entendeu? Ele tem uma biblioteca bem grande e conhecimento para tal. Então, se inscreve lá no canal dele. Fala que veio do ratão também. Tô dando altas dicas aqui. Então, recapitulado. Não faça merda. Vou mostrar agora pra vocês o vírus do Thomas do Trem. Peço para os senhores, por favor, deixar o like. Pedindo assim, por objeto, entendeu? Se tem 10 mil visualizações, eu gostaria muito de ver 10 mil likes. Esse é um vídeo teste pra ver se a gente dá um buf no canal. Porque o canal tá... Rapaz, tá... Quebrou a rodinha. Quebrou a rodinha o canal. Beleza? Eu vou preparar a máquina aqui. Pra gente estar rodando esse vírus aí do Thomas do Trem. E outra coisa. Se esse vírus bombar, quinta-feira vai ter um destruição leva-construção. Dessa caixinha de som aqui que morreu. Beleza? Eu vou desmontar, mostrar pra vocês o conceito desse tipo de caixa de som aqui. E desmontar tudo aí e ver se a gente consegue um negócio bonito aí. Mas, 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 tem que bombar. Sou cargo-chefe essa semana. Beleza? Vamos lá. Bom, meus queridos. Estamos aí com a imagem do ratão viral. Tudo bonitinho. Aqui nós temos a caixa de vírus. É a mesma máquina que eu ando usando. Eu usei o mijo... O... É a mesma máquina. Tá lá tudo bonitinho. E é o seguinte. Primeira dica que eu dou para os senhores estarem se protegendo desse tipo de vírus e qualquer outro tipo de vírus. Mantenha o seu Windows atualizado. Porque, olha só. O vírus do Thomas do Trem está aqui. Eu vou extrair. E ele está aqui. Ó. Eu tinha desligado todo esse negócio aqui, ó. Você tem que... Inclusive, você tem que deixar esse negócio ligado. Ou proteção de... De... De negócio aqui. Deixa eu ver aqui se está desligado, ó. Ó. Está tudo desligado. Eu vou ligar tudo aqui, ó. Aquele vírus ali vai sumir, ó. Quer ver? Quer ver aqui, ó. Ih, rapaz. Sumiu não, bagulho. É louco. Rapaz. Tá, beleza. Tá. Não protegeu aqui, mas vai protegendo o download. Vai protegendo o download. Então, sério. Mantenha isso daqui ativado, ó. Está tudo ativado, beleza? Proteção contra o antivírus. Pereira e pão duro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ativado. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês. E não repita esse caso. Não procura vírus do Thomas do Trem no Google. Não procura nada disso. Para. Vou tentar baixar aqui o Thomas Bean. Vamos ver se ele vai deixar. Calma aí, que ele está vendo se deixa. Está vendo se deixa. Ó, está vendo? Thomas Bean, falha de vírus detectado. Ou seja, foi esse cara aqui que detectou. Agora, se eu venho aqui, gerenciar, clua esse treco aqui, desativa isso daqui, desativa isso daqui, desativa isso daqui, ele vai deixar. Quer ver, ó? Olha lá. Está vendo? Então, sério, uma das maneiras de você estar protegido é sempre mantendo o seu Windows atualizado e o Windows Defender atualizado. Sempre dou essa dica aqui, nunca vou deixar de dar essa dica aqui. Se você quer dar essa dica para os seus amigos, para os seus colegas também, e pedir para vir o vídeo do ratão, deixa junto aí. Agora, vamos lá. Eu já tenho baixado esse vírus daí. E ele está aqui na caixa de vírus. Então, vamos rodar o dedito. Aqui, eu já estou enrolando demais. Ele vem em Beam. Não dá para executar ele, então eu vou transformar ele em Exec. Como é que você transforma o arquivo em Exec? Você vai renomear ele, clua aqui, bota .exec. Ele vira um executável. Agora, o que eu vou pedir para vocês é... Não faça isso em casa. Não procure esse tipo de coisa para fazer no computador do titio, no computador do titio. Eu já recebi várias reclamações por e-mail de gente querendo me culpar. Não, a culpa não é minha. A culpa não é minha. O negócio aqui é educacional. Quero mostrar um negócio aí para vocês bonitinho. A culpa não é minha. Então, vamos embora. Vou executar, hein. Eita, olha. Se ligou, né, meu parceiro? É um vírus bem simples, ransomware. Só que esse ransomware aqui, ele é fraquinho. Ele é o modelo básico, sacou? É um modelo que não sequestra os seus dados. A única coisa que ela faz é bloquear a sua tela, ó. Está bloqueada a tela. E olha só, ele tenta sequestrar e fala. O seu computador está preso. No caso, é Locked, né? Fala aí, meu inglês está meio zoado aqui. Você pode destravar ele com um código especial. Vá para o pronto-mail.com. Aí você vai, criou uma conta e mandou um e-mail. Eles não vão responder imediatamente, depois de você coisar, não sei o quê. Aí ele fala para enviar 10 nudes e verificar se os nudes não sei o quê. Aí, mano, que bagulho babaca, velho. É um babacão. Aí ele vai verificar e vai mandar um código de volta para você e seus nudes vão para a Deep Web. Então, tipo, a tradução eu disse o botão aí e eu fiz uma tradução na minha boca. Mas, mano, tudo que ele pediu, ele está pedindo 10 nudes, esse cara aí. Mano, pegou um vírus desse tipo. Se estiver pedindo dinheiro, se estiver pedindo nudes, se estiver pedindo, sei lá, leite condensado, qualquer coisa. Não entregue nada, simplesmente ignore. Não tem nenhum jeito de você se defender disso daí. Mas vamos lá, vamos tentar se defender aqui agora. A primeira coisa que você deve fazer é apertar o Windows. Temos alguma coisa aqui. Como esse vírus é fraquinho, ele deixa pelo menos você fazer isso. Mas, ó, esse daqui não deixa você fazer nada. Deixa eu tentar abrir o gerenciador de tarefa. Ele abre o gerenciador de tarefa, mas não dá. Digita qualquer código. Unlock. Wrong código. Aperta só no unlock. Deu erro no... Já quebramos. Já quebramos aí o Thomas U3. Deixa eu ver aqui, continuar... Continuar. Encerrar. Tenho de minutos. Pronto. Uma merda, hein? Esse é o Hansel Wey. É um dos piores vírus que eu já botei aqui no meu canal. Mas ele é isso daí, beleza? Vou reiniciar a máquina pra ver se ele vai restartar junto com a máquina. Beleza? Esse vírus é ridículo de ruim, véi. É muito ruim esse vírus. Nossa Senhora, mas não, acho que valia a pena mostrar aqui e explicar pra vocês mais uma vez o que é o Hansel Wey. Porque esse aí é o Hansel Wey mais patinho de borracha que eu já vi na minha vida. Mas existem os perigosos. E eu vou mostrar um lugar onde possivelmente todos esses vírus e Hansel Wey ficam. A gente vai dar uma explorada nisso daí já já. Vamos lá, tá iniciando a máquina. Vamos ver se ele inicia junto com a máquina. Não inicia, muito pulga de bunda mesmo. Normalmente o Hansel Wey você pega, você reinicia a máquina. Quando ele tá lá de novo, você recosta os seus dados. Editor, mostra aí o que eles fazem com os dados normalmente. Ó, ele já sumiu com meus arquivos aqui, ó. Sumiu. Ó, eu vou aqui em gerenciador de tarefa e vou ver o que que tá inicializando. Só tá inicializando o OneDrive e o Windows Defender. Tem um outro jeito de você ver o que que tá inicializando no inicializador de tarefas. Você pode tá até vendo isso daí no seu computador agora e procurando ver se tem alguma coisa muito esquisita. Você vem aqui, ó, no negócio e bota msconfig, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é gerenciador de tarefas e ver o que que tá inicializando. De repente você pode deixar até a sua inicialização mais rápida, desativando algumas coisas que não tem necessidade de inicializar. Segundo, é fazer msconfig aqui na barra ou digitar aqui executar. E aqui você vai e bota msconfig de novo, beleza? Vai abrir esse negócio aqui. Inicialização ele não faz mais, ele faz pelo gerenciador de tarefa, mas se você está usando o Windows 7, você vai conseguir ver as inicializações aqui. No caso a gente vai inicialização aqui, serviços. Clica aqui, ó, fabricantes. Os que são esquisitos vão vir logo em primeiro, quando você clica em fabricantes. Mas se não, você vai passando, ó. Google é confiável, Microsoft é confiável. Aí você vai no tiratema, os que são confiáveis e os que não são confiáveis. Pela dúvida, pesquisa no Google. E normalmente no Google vai te falar que aquele arquivo aí é esquisito. Aí você simplesmente vai lá, tira o checkbox dele, aplica e pronto. Mas uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é, normalmente, é onde os vírus se instalam. Eu vou aqui na caixa de vírus novamente. Deixa eu tirar ele aqui do checkbox de novo, beleza? Vamos rodar o Thomas mais uma vez. Thomas é... Beleza, padrão. Identifiquei Thomas. Ó, não tá dando malinha aqui. É, tá ativado com certeza, essa merda ativou. Ih, ameaça atual. Eita lá, Hansel, é, pum, tirou. Viu como é que o Windows defende a p***? Tirou na hora ali, meu parceiro. Ai, tem que bater antivírus. Eu não uso antivírus, brother. Eu não uso antivírus. Mas eu aconselho você a usar. Eu sou eu, você é você, entendeu? Vamos embora aqui, ó. Ó, rodando Thomas o trem. Rodando Thomas o trem mais uma vez. Meu Deus, eu lembro da mochila, não é, Jack? Eu lembro da mochila, brother. Mochila, te amo, te amo, mozão. Te amo, mozão. Eu tava me segurando o vídeo inteiro, brother. Eu tava me segurando o vídeo inteiro, velho. Ai, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu. Tá, vamos embora, vamos embora. Vou digitar aqui, ó. O código, se você pegar o vírus do Thomas o trem, o código é 12345, que é o código, beleza? É o código que ele ia te mandar, se você mandasse nude pra ele. E aqui tem, ó, o lock. Só que não funciona essa m***. Mas o que a gente vai ver? A gente agora consegue abrir o gerenciador de tarefa. E aqui a gente consegue ver lá, ó. O Hansel é 32 bits. Se você ver algum arquivo esquisito rodando na sua máquina, você vem aqui e ir para o local do arquivo. E aqui, nesse caso, ele está alojado na pasta Tempe. Beleza? Tá falando que minha mãe é gay. Já vi isso, Douglas. Então, na pasta Tempe, olha só. As vezes que eu rodei ele aqui, ó. Tá tudo aqui, é desgraça, ó. Então você vem agora, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Mas vamos lá, vamos... Coisar ele aqui. Pronto, vai embora. Isso, tiramos. E a gente vai definitivamente excluir o vírus do Thomas o trem. Beleza? Então, tá aí. Tá excluído. Acho que esse cara aqui também é... E é isso aí. Vai lá no negócio depois. Roda uma verificação pra ver se ele encontra alguma coisa. E beleza. Esse vírus é um vírus bem simples. Mas até os simples, pra quem não tem conhecimento, se torna complicado. Agradeço demais por você ter chegado até o final desse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque, segundo o YouTube, as pessoas não estão chegando até o final do meu vídeo. Então, se você chegou, por favor, deixa um comentário. Vou lá, vou verificar. Eu tô cuidando disso pessoalmente. Beleza? E, mano... Abana esse vídeo aqui agora. Eu vou começar a gravar esse vídeo aqui. Eu passei a semana inteira em gravar vídeo. Porque eu fiquei desesperado. Eu fiquei desanimado. Eu fiquei triste. E, tipo... Eu não ando passando por momentos muito bons em relação à produção de conteúdo. São traumas atrás de traumas. Pra quem anda me acompanhando aí, desde a época das lives lá do Facebook, sabe que o negócio tá complicado. Mas aqui eu tenho um carinho especial. Eu não vou abandonar isso daqui. E eu tenho vocês. Eu recebo e-mail praticamente todos os dias das pessoas me agradecendo pelo conteúdo que eu faço. Sei lá se é troca de algoritmo, se é politicagem, se é alguma coisa que eu tô fazendo. Eu ser punido dessa forma, eu não... Não vou dizer que eu aceito porque é o YouTube, né? A plataforma deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu fico com uma sensação de impotência tão grande porque eu não tenho o que fazer. Então, eu só dependo de vocês agora. Muito obrigado a todo mundo aí. E vou gravar aqui um Destruição Leva Construção pra vocês, beleza? Não sei se eu vou conseguir porque o negócio aqui tá sinistro. Mas, ó, não tá nem ligando essa caixa e quando eu boto aqui o negócio aqui, ó, vai dar um pano por ou não, mas, ó, tá zoado, ó, ó, ele funciona. E, cara, tá novinho isso daqui, deu alguma merda e vamos descobrir junto aí, beleza? Muito obrigado, galera! E é nóis!